Música Estados Unidos, América, apoia também esse imóvel e da Batimorreste. Aplausos Se esta semana, o Presidente da República, José Ramos Horta, acompanha o Ministro da Saúde, Odete Maria Freitas Pelo, se muda o ICO móvel e da Justiça, Estados Unidos, América e Porto Dili. Intensivo que reuni com a ICO móvel e da Nebe, Estados Unidos, América, apoia também Timor-Leste, ato facilita serviço atendimento emergência. Basida da Uncira, Nebe precisa tratamento emergência e Hospital Nacional Guido Valadares. Encarregado o negocio embaixada Estados Unidos, América, Teteng, a ICO móvel Nebe entrega, se haluan capacidade de serviço saúde Timor-Leste, não se for cuidado intensivo da paciente COVID-19 na população vulnerável será. It's a very good question. Actually, USAID... A pergunta da diretriz, a patente de cataca, parte dos 20 milhões de dólares americanos, Nebe que USAID fornece, e o âmbito de cooperação do NEM, incluímos a formação em termos de recursos humanos pelo Ministério da Saúde. O dólar americano milhão ida ponto tolo. Não inclui o gosto de transportação de motor um que tem mais. A gente se sente que a gente está fazendo com o CIO móvel, a gente está falando do Ministério da Saúde. Quando o CIO móvel se entrega ao Ministério da Saúde, o CIO móvel nos dê. O Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, pelo Ministério da Saúde, explica o apoio pela ajuda para o tratamento mas também pela ajuda para o tratamento mais útil com cuidado intensivo. Nós temos que considerar a presença do senhor presidente da república. Nós temos que ser utilizador para ser sanado. Nós temos que ser presença. Não é modelo ICU Intensive Care Unit. Normalmente, nós temos que a construção do edifício permanente. Nós temos que ser temporária mas nós temos que ser sofisticados porque o equipamento não é completo. Nós temos que ser agora. Nós temos que ser. Presidente da república, José Ramonzor, o estado que nós agradecemos para o povo americano que o compromisso do apoio ao povo Timor-Leste. O equipamento que nós solucionamos dificuldades que o Serviço Saudí e o Timor-Leste enfrenta. O chefe estado nós agradecemos para o ministro da Saúde, Nebena Fatim, a toda vontade de serviço para servir a Timor-Oansira e a solução para a saúde da população e o Timor-Leste. Efezinha Babu, bem-vindo às semanas. Tchau. 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 Tchau.